Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos aqui eu, os meus bichinhos tamados aqui, estamos eu, meu trike, piteirinha aqui básico, aqui ó. Então, é o seguinte galera, como no último episódio eu havia mostrado pra vocês a localização mais difícil pra estar conseguindo a plantinha X, agora neste momento, agora eu resolvi estar encontrando uma forma de colocar pra vingar aqui ó. Coloquei todas as plantações aqui, no caso as caixas de plantio, coloquei tudo em volta depois, coloquei em off ó. Coloquei várias caixinhas ó, vocês podem ver, muitas caixinhas, deixa eu ver. Logicamente que ainda falta mais pra estar fazendo, coloquei tudo em volta, falta mais aqui ó. Até aqui, porque como vai ser esse portão, então vou ter que colocar mais até aqui. E depois daqui, colocar mais tudo aqui, até aqui próximo, tá? Por quê? Para deixar bem defendido, depois a gente vai fazer sistema de centrigan e tal. Lembrando galera, pra quem joga sozinho não adianta fazer uma base muito grande, muito enorme, porque você tá ligado. E por que que eu tô aqui com a boladeira na mão novamente? Porque é o seguinte, sem fertilizante, não há plantinha X, não tem plantinha X que viva, né? Não tem plantinha X que consiga sobreviver. Então o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá pegando aqui essas frutinhas, nossa engasguei, ia falando, não saía nada. Vou colocar aqui no piteiro, vou pegar o piteiro e vamos atrás de uma fiômia. Uma fiômia, na grande realidade, pra quem sabe, já conhece, sabe que ela é uma ótima cagadora, né? Ela faz bastante fertilizante, então aqui a gente vai atrás de uma. Não tem necessidade de ser uma level alto, tá? Pode ser uma level baixo mesmo. O que que é aquilo que caiu ali, cara? O que que é isso? Ah, é uma fiômia já presa aqui, cara. Olha só a coisa linda. Ela tá presa aqui? Ah, tá presa, level 3 aqui, ó. Vamos já prender ela aqui também. Pronto, tá presa. E eu tô sem pedra, cara. Olha que delícia. Sem pedra nenhuma. Vamos pegar pedra, então. Vamos pegar pedra. Cara, eu achei que eu tava com pedra aqui na mão, cara. Eu não tô com pedra. 500 pedras, acho que é o suficiente pra deitar ela, né? Deixa eu pegar mais uma boladeira aqui e jogar aqui atrás, ó. Não, né? A boladeira, cara. Cadê a boladeira? Boladeira, boladeira aqui. Pronto. Vamos jogar aqui atrás, as pernas de trás. O que que tá acontecendo, cara? Não tá pegando? Não tá pegando, cara. Olha que coisa linda. Então vamos desmaiar ela. Ela tá presa mesmo? Bem no furunco. Bem no furunco. Cara, se ela bugou assim, quer dizer que alguma coisa tem de errado, cara. Se eu quebrar aquela árvore ali, com certeza ela vai... Vamos lá. Tomara que eu não mate ela, né? Vamos lá. Nossa, tá sangrando já, cara? Eu tô só no estiringa e ela tá... Opa. Quase, cara. Quase que eu peguei. Agora o que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui as... As frutas. As frutas. Vamos pegar as frutas aqui. Vamos colocar lá pra tátamando ela. Pra tá fazendo fertilizante. Sem fertilizante não vai dar. Deixa eu já colocar aqui. Ela vai ser rápida pra tátamando. Olha lá, já deu uma... Olha lá. Ixi, foi muito rápido. Olha lá, já tamou. Já estamos com ela aqui. Deixa eu ver. Ela subiu pro level 4, cara. Deixa eu ver aqui como que eu faço aqui, fiome. Deixa eu ver aqui a cela dela. Console... Tá, beleza. Para sauro. Rictiosauro, não sei o que. Rictiosauro lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha da fiome aqui. Pet, raptor... Cadê, cara? Fiome. Beuzebú. Cara, eu vou escrever aqui, então. Vamos lá. Vamos ver. Vou pôr um pH aqui que aparece aí. Beleza. Vamos ver se vai estar aqui pra fabricação. A gente já faz ela. Madeira e couro, cara. Vamos precisar de couro pra estar fazendo a cela. Mas é... Aí é o seguinte. Deixa eu já matar aquele bichinho ali. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se dá certo. Ó. 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 Aê, cara. Vamos lá. É só matar você que é rapidão. É sério, eu prometo. Vai ser rápido. Aê. Pronto. Vixi, eu vou ter que tirar ela daqui, mano. Aê. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos fazer umas par de cela aqui, hein, cara. Deixa eu ver. Só que daí eu tenho que avaliar o peso dela, cara. Eu vou fazer ela me seguir que é mais fácil. Vamos lá. Você vai me seguir, filha. Chega aí. Vamos descer aqui, ó. Vamos devagarzinho aqui, ó. Com o piteiro. Será que ela vai conseguir seguir a gente? Ah, tá se conseguindo. Tá de boa. Vamos lá, galera. Vou levar ela pra base. Galera, eu dei um corte no vídeo aqui, ó. Vocês podem ver. Já tamei a fiômea. Deixa eu... Deixa eu dar um assobio parar pra todos. E agora, galera, vamos colocar fertilizante. Não, vamos... Deixa eu... Eu tô com a caixa aqui, cara. De fazer fertilizante. Primeiramente, eu vou precisar de uma foundation, tá? Vamos pegar aqui as coisas pra fazer uma foundation. Ou já tem aqui como fazer uma foundation? Já tenho, cara. Eu vou fazer... Vou fazer quatro foundations, tá? Pô, dá pra mim fazer mais umas caixas aqui, ó. Vou fazer mais uma. Vou pegar a palha, que é o que eu vou precisar. Galera, qual a finalidade de eu estar fazendo isso daqui? Nossa, foi fazer bastante. Eu não vou fazer tudo, não. Vou fazer... Ó, eu vou pegar a foundation. Desculpa, galera. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Peguei mais algumas caixas aqui. Vou pegar a plantinha X. Que eu já vou colocar algumas já pra já tá crescendo, germinando, aproveitando ali. Deixa eu dropar isso aqui, que isso aqui não tem fundamento aqui pra mim em carne agora. Opa. Beleza. Dropar isso aqui também. Dropar isso daqui. E... Cara, vamos rápido, porque o bagulho é louco. O processo é lento. Vamos lá. Deixa eu pegar algumas frutinhas aqui. Frutinha branca. Ô, meu Deus do céu. Não monta não, meu querido. Sai daí, sai daí, sai daí. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar algumas frutinhas brancas aqui. Deixa eu ver. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vamos lá. E agora eu vou pôr na fiome. Qual o motivo disso? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a mágica. Pra quem não conhece, vai saber a mágica. Vou dar um remote use nela. Ela vai começar a defecar, cara. Vai dar dor de barriga nela. Olha lá, a dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que também dá fome, cara. Dá fome. Ela pegou aqui, cagou bastante. E agora vamos colocar aqui... Cadê a fundation, cara? Pra mim já fazer o sistema aqui de... Opa. Vamos lá. Fundation, fundation. Eu fiz quatro fundations. Quatro fundations. Eu vou colocar aqui já as fundations. Vai ser bem aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui, cara. Vamos lá. Agora eu vou pegar e colocar essas caixas aqui, ó. Cadê? Cadê as caixas? Tá aqui, ó. Quatro caixinhas. Pra fazer fertilizante. Vou colocar... Uma aqui, ó. Que por enquanto, galera, infelizmente, como a gente não tem tanto recurso, A gente vai da forma que vai nos favorecendo, tá? O que você vai fazer? São cem... Sem... Sem fertilizantes. Sem palha. E... Opa. Não. É palha só, cara. Vou colocar mais uma aqui. São cem palhas. E três fertilizantes. E três cocôs, né? No caso, pra tá fazendo o fertilizante. Aí eu vou fazer ela cagar a mão um pouco e vou colocar cocô bruto lá. Por quê? Pra ficar mais fácil pra mim. Deixa eu ver aqui. Na grande realidade, qual é a finalidade de você... A manjo berry... A manjo berry... A... A branquinha, né? A branquinha, igual diz a turma. Ela estimula a fome. Ela cai a fome. E automaticamente caindo a fome. O que que acontece? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar um. Vou colocar mais outro. Pronto. Ó lá. Ó lá. Tá... Ó. Não tá irrigado, mas tá fertilizado. E semeado. Pronto. Já cresceu uma. Vamos colocar mais outra. Vamos lá. Colocar um cocô. Colocar um coiso. Ó lá. Vamos fazendo isso aqui, cara. Então, galera. É o seguinte. Isso daí é uma forma bem rápida de a gente tá fazendo. Logicamente que o fertilizante, ela vai ser bem mais rápido. O fertilizante vai dar muito mais... Muito mais rápido. Opa. O fertilizante, ele vai aguentar mais. Desculpa, ó. O fertilizante ali, ó. Tá com 7.500. No caso, o fertilizante mesmo, eu acho que dá 15.000. Se eu não tô enganado. Ou até mais. Então, ó. Já tem plantado algumas coisas. Então, galera. É o seguinte. Aqui, ó. Já temos alguma coisa pronta. Ainda não. Mas tá aí. Espero aí que eu tenha ajudado vocês. Quanto mais caixinha dessa, inicialmente, vocês fizerem, melhor vai ser, tá? Então, a fiômia é um item essencial pra tá... Nossa, tô pesado. É um item essencial pra tá fazendo a sua plantação. Qualquer coisa que você queira fazer. Deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui, ó. Vou colocar aqui também, ó. Não fertilizado, mas já tem um cocôzinho ali, ó. Olha lá. Pronto. Pronto. Já foi fertilizado, semeado. Olha lá. Cresceu quase tudo. Então, tamo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rápido. Logicamente aí que teve um corte aí que eu dei uma paradinha. Mas, galera, tamo junto. Deus é fiel, tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Valeu, Metaia Gamer, com mais um vídeo pra vocês, cara. Valeu, Metaia Gamer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.